Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 8 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 18 a 22. Jesus não foi sim e não. Morte ao mais ou menos. Sem dúvida, a palavra que hoje meditamos é o melhor remédio para curar essa sociedade líquida, essa sociedade do descartável em que vivemos. O sim firme de Jesus é o melhor antídoto ao mais ou menos, que sufoca o nosso coração. A conversão não pode ser mais ou menos. A fidelidade matrimonial não pode ser mais ou menos. Jesus nos ensina e nos capacita a falar sim, com firmeza, até o fim, até o martírio. Da segunda carta aos Coríntios. Irmãos, eu vos asseguro, pela fidelidade de Deus, o ensinamento que vos transmitimos não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós, a saber eu, Silvano e Timóteo, pregamos entre vós, nunca foi sim e não, mas somente sim. Com efeito, é nele que todas as promessas de Deus têm o seu sim garantido. Por isso também é por ele que dizemos amém a Deus, para sua glória. É Deus que nos confirma, a nossa voz e nossa adesão a Cristo, como também é Deus que nos ungiu. Foi ele que nos marcou com o seu celo e nos adiantou como sinal o Espírito derramado em nossos corações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus nunca foi sim e não, mas somente sim. Como é abençoada a palavra de hoje, quanto ela nos ajuda a vencer o pior mal do nosso século, o mais ou menos, a mentalidade do descartável, o aborrecimento da fidelidade. Pelo contrário, esta palavra nos cobra e, sobretudo, nos capacita, pela graça de Deus, a ser fieis até o fim. Jesus nos capacita a responder sim até o fim. Uma coisa é cair permanecendo no trilho do Senhor, e uma coisa é cair abandonando o trilho de Jesus, caindo nos precipícios da vida. Uma coisa é a ovelha tropeçar dentro do redio, e uma outra é ela ficar desgarrada pelos montes da loucura. Devemos ter a coragem de olhar bem no rosto do nosso maior problema, como jovens e como adultos. A falta de fidelidade, o abandono dos compromissos que assumimos, o abandono do nosso grupo de Ruá, Yeshua, Caná, Ajarai, Casa de Acolhida, o abandono das nossas promessas a Deus, o abandono até do casamento e da consagração. As nossas quedas são verdadeiros tombos e não pequenos tropeços. A coisa pior é que fazemos isso com a maior superficialidade. Um pé na igreja, um pé no mundo. A causa disso é, muitas vezes, a incapacidade de enfrentar o sofrimento, o não querer a parte de sacrifício que a vida oferece a cada um. Somos como aquelas crianças que correm em si, mas de repente cansam e param e pretendem que a mãe as carregue no colo. Imagine fazer isso um jovem de 20 anos pular no colo de alguém. Um homem, uma mulher de 30 anos, 50 anos, exigir que alguém os carregue no colo. O mundo em que vivemos e que nós mesmos construímos é um mundo que aborrece o sacrifício. É um mundo que só conhece a diversão. É um mundo que não admite a doença, a velhice. Basta olhar a televisão. Mas existe a dor. Existe a velhice. Existe o abandono. Não se pode resolver tudo com diversão, droga e suicídio. É coisa boa que cada um de nós pense e reflita. Como é a minha capacidade de aguentar a dor, o sacrifício? Os que dão curso de marketing ou motivação empresarial insistem muito em dizer que um prazer fácil não leva a nada. Tudo o que me agrada me engana, diz um famoso professor universitário de motivação empresarial. Não é só a igreja que insiste sobre o sacrifício, mas a tentação de se dopar com os prazeres da vida é grande e nos enfraquece terrivelmente. Se você quiser ser capaz de dizer sim, sempre dizer sim, dizer sim ao teu trabalho, dizer sim sempre à tua família, ao teu esposo, à tua esposa, dizer sim à fidelidade e matrimonial. Se você quiser dizer sim aos teus compromissos com Deus, então precisa abraçar o sacrifício, imitar Jesus, aprender de Jesus e se treinar, treinar no difícil. As provas da vida, as dificuldades, os revés da vida são a maior bênção de Deus para nós. O que forma os nossos músculos espirituais, o que nos educa a fidelidade e constrói a felicidade? Parece incrível, mas são as dificuldades da vida que nos levam em frente. Sim, porque fidelidade e felicidade são irmãs. Você é feliz junto à sua mãe, porque seu amor é fiel para com você, sempre. Você é feliz no seu casamento, se o amor for fiel sempre à sua esposa, porque cada traição é pior do que uma facada que rasga o peito. Você é feliz na sua consagração, se você for fiel na sua entrega a Deus, sem nunca voltar atrás. Não existe um desistente feliz, não existe felicidade para quem desiste. Seria tão bom se dar conta disso antes que seja tarde demais. Morte é o mais ou menos. O veneno da fidelidade é o mais ou menos. Normalmente a casa não desmorona de repente, mas dá sinais. O demônio do mais ou menos tira um tijolo por vez da base do muro e de repente o muro inteiro desmorona. Na vida espiritual como na vida material, não pode existir o mais ou menos. Se você chegar mais ou menos em horário na rodoviária, você perde o ônibus. Se você chegar mais ou menos no horário no aeroporto, você perde o avião. Se os médicos te administram uma anestesia mais ou menos na cirurgia, você vai gritar de dor. Se os instrumentos da sala operatória são mais ou menos limpos, você vai pegar uma infecção hospitalar e pode morrer. Se você dirige o teu carro mais ou menos acordado, você irá provocar acidentes. E assim vai. Irmãos, nós compreendemos que a vida não vai para frente com mais ou menos. Então, por que pensar que existe um amor mais ou menos, uma fidelidade mais ou menos? Não existe coisa mais valiosa do que o amor. E esse nunca pode ser mais ou menos. Porque o amor é sempre sim. O amor é sempre amém, como foi Jesus. Vamos agora ler novamente esta palavra, que nos conduz à alegria da fidelidade. Irmãos, eu vos asseguro pela fidelidade de Deus. O ensinamento que vos transmitimos não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós, a saber, eu, Silvano e Timóteo, pregamos entre vós, nunca foi sim e não, mas somente sim. Com efeito, é nele que todas as promessas de Deus têm o seu sim garantido. Por isso também é por ele que dizemos amém a Deus, para sua glória. Vamos parar um pouco para anotar as frases que mais nos atingem nesse trecho e na meditação toda. Amém. 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 traduzir tudo o que ouvimos em um propósito que seja o norte deste nosso dia, a firmeza deste nosso dia. Amém. Vamos refletir mais um pouco pensando bem em como podemos colocar em prática o quanto Jesus hoje nos pede. Amém. 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 Fidelidade e felicidade. Paz e alegria a todos. Jesus foi sempre sim. Paz e alegria a todos. Paz e alegria. Sustenta minha decisão De não mais voltar atrás Sustenta meu desejo então De te amar cada vez mais Sem cessar te buscar E pequeno me fazer Minha cruz desposar Pois eu sei que tua mão Sustenta o meu coração Inconstante e incapaz Sustenta meu olhar em ti Pra que eu não te traia mais Pois eu sei que não sei Te amar sem te ferir Mas tua graça é maior Santifica o meu agir Jesus A ti nada é impossível Eu creio no poder Do teu amor Senhor Tua misericórdia e salvação Me fazem vencedor Hoje tomo a posse De tua graça em mim Decididamente quero te seguir Pois eu sei Me bastarás Até o fim Eu creio no poder Do teu amor Senhor Tua misericórdia e salvação Me fazem vencedor Me fazem vencedor Hoje tomo a posse De tua graça em mim Decididamente quero te seguir Eu creio no poder Do teu amor Senhor Pois eu sei Tua misericórdia e salvação Tua misericórdia e salvação Me fazem vencedor Hoje tomo a posse De tua graça em mim Decididamente quero te seguir Pois eu sei Me bastarás Até o fim Me bastarás Até o fim Até o fim Me bastarás Me bastarás Me bastarás Me bastarás Me bastarás Me bastarás Até o fim Até o fim Tchau 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 Tchau